A luz brilhante faça subsaí o melhor do que tu que sou e te ajuda a alcançar os objetivos. É que tu pões ver na esperança, ver na melhor empresa do desenvolvimento. Deixo-te um abraço, ver desta colega... Do Sporting? Ah, não. De... Privado. Privado, com tua simpatia. E pões o PS, com tua Sporting, vou estar a te mostrar. Ah, é tão bonito, tão bonito. Quem é que você me fique na testa? Quem é que você me fique na testa?